E depois de muito tempo, ela chegou, Nova Amarok V6 2025, chamada aí por muitos de Nova Amarok G2, né, o pessoal tá chamando ela então de G2, segunda geração. Aqui está o carro, depois de bons anos de espera, ela já chegou, né, está chegando agora nas concessionárias. Vou te mostrar hoje tudo que mudou nessa caminhonete aqui, essa daqui é a versão Extreme, a topo de linha, nessa cor nova, chamada de verde Oliver, né, muito bonita. Essa caminhonete tá suja, ela acabou de chegar, de fato acabou de descer a cegonha, eu só passei um pretinho nela aqui então pra filmar pra vocês. Tô aqui nos parceiros da Volkswagen Breitkopf e bora ver aqui então tudo que mudou na Amarok V6 na versão Extreme 2025. É de fato, né, uma das coisas que mais chamam a atenção é justamente a frente aqui então do carro toda reformulada. Infelizmente esse carro de fato não é uma nova geração, igual a gente tem em países lá fora, né, é de fato um facelift, porém com a frente toda inspirada no modelo novo. De fato, particularmente falando, eu achei a frente do carro muito bonita, é inegável que quando a gente olha de lateral a gente já vê a semelhança com o modelo anterior, né. Então, tanto para lama, as portas, lateral de caçamba, basicamente a mesma coisa do modelo antigo que muda mesmo, é o capô que tá cerca de 10cm maior e toda a parte de para-choque, grade, farol, assim por diante, tá. Todo o conjunto do carro é full LED, vou ligar aqui então a seta para vocês darem uma olhada, deixa eu ligar aqui, olha lá, a seta dela aqui é full LED já na parte superior. E não sei se dá para ver, ó, ela tem uma barra de LED aqui, a iluminada, que segue aqui na grade, tá, isso aqui também é novidade. O conjunto aqui do farol de Neblinha veio do Nibus, inclusive é basicamente a mesma peça, né, que vai no Nibus. Além disso, claro, a grade também é totalmente diferente, agora ela tá equipada com o novo logo da Volks, não é aquele logo liso, tá, é aquele logo aqui então cravado, afinal de contas, esse carro aqui não tem o ACC, ela tem alguns sistemas de tecnologia que eu já vou te mostrar, guarda aí que eu já vou entrar lá dentro para a gente, né, te mostrar essa parte, mas infelizmente a ACC ela não tem. O logo V6 também é novo, incorporado aqui então na grade, né, esse LED aqui ficou legal, quando escurece justamente dá para ver bem que o LED ficou bem bacana. Basicamente foi isso aqui então de diferença na parte dianteira do carro, tá. As rodas também são novas, rodas de 20 polegadas, escurecidas, essa aqui tem um opcional que deixa aqui então as rodas escurecidas, tá. Vigiladela é um 25550 aro 20 polegadas, tá, parte de caixa de roda aqui então tudo fechadinho no plástico, enfim. E galera, é aquilo, na lateral do carro infelizmente a gente não tem praticamente nenhuma alteração, somente aqui na parte de rodas e aqui embaixo esse adesivo também que é novo. Então o adesivo Xtreme aqui é um adesivo novo, tá, né, com o fundo aqui da cor do carro e infelizmente não tem repetidor, etc, no retrovisor e somente aqui então. No paralama, rodas novas como eu te falei, o Santo Antônio aqui dela também agora é pintado de preto, tá, nesse pacote aqui então, pacote Hero, ele já vem pintado de preto. E se você quiser também dá para pedir um pacote Dark, né, que além das maçanetas também vem o para-choque traseiro pintado de preto. E aqui na traseira aqui então da Amarok, basicamente a mesma coisa, a tampa, tudo igual, só mudou aqui parte de logos e emblemas, tá. Novo logo 4Motion, aqui também essa textura se eu não me engano mudou, ela já tem aqui a preparação já para o engate de carretinho, isso aqui é muito bom, preparação de reboque, câmera dela fica aqui embaixo. O logo Amarok, além de estar escurecido, está centralizado, novo logo da Volks aqui, maior, V6 aqui e essa daqui por não ter o pacote Dark, aliás, não tem aqui os para-choques escurecidos, tá. A gente tem as mesmas dimensões de caçamba, a mesma capacidade de carga, a mesma litragem que eu estou deixando aqui embaixo para vocês conferirem. Aqui a gente tem a entrada do diesel, né, ela não tem a 32, mas tem aqui o bocal de diesel S10 normal. E entrando aqui agora na parte traseira da Amarok, galera, como eu falei para vocês, ela acabou de chegar aqui então na loja, não foi nem tirar dos plásticos, tá. Mas dá para a gente ter um pouquinho de noção aqui de como é que ficou a padronagem dos bancos, que mudou. Tem agora essa costura aqui nesse tom de verde bem bonito. Ela não tem mais agora aquele porta-copos que ficava aqui embaixo no túnel central, porém ganhou aqui duas tomadas USB do tipo C, as tomadas novas, já esse aqui é um ponto bem positivo. Podia ter ganhado saída de ar, mas infelizmente não ganhou. Falando agora da motorização V6, 3.0 de 258 cavalos de potência, 272 no overboost, 59.1 kg de torque, 0,5 km por hora aí na casa dos 8 segundos. O que mudou? Nada, o motor continua praticamente igual, tá, basicamente sem nenhuma alteração. O V6 aqui então, 3.0 da Amarok, tá. É um motor de fato muito potente, continua sendo uma das caminhonetes mais fortes aqui então do Brasil. Anda muito bem, né, em diversos comparativos que a galera faz aí com as concorrentes, ela sempre sai na frente, de fato é um canhão esse carro. Eu tive a oportunidade de viajar com uma dessa daqui, 2022, se não me engano, 2023, e o carro é bom demais pra viajar, de fato ela é muito confortável, muito macia e é um canhão esse motor aqui. O câmbio de 8 velocidades também é rápido, de fato o carro é muito gostoso pra andar. E a parte interna, o que mudou? Vamos lá, vamos começar aqui então pela padronagem dos bancos. Esse carro agora tá vindo com 6 airbags. Ah, um detalhe importante, tá, são 5 anos de garantia agora. Agora, a padronagem dos bancos é nova, como a gente consegue observar, continua com o alongador de pernas, porém agora ele não fica mais aquele vinco no meio que só acumulava sujeira. Agora a gente vê que, ó, ele estica aqui então o tecido, tá, não tem mais aquele vinco aqui que acumulava sujeira no meio. Perfurado nessa parte, a gente tem um tom de verde, oliva, inclusive da mesma cor da carroceria aqui no banco. E também tem o gravado aqui, ó, Amarok na parte superior. O banco ficou bem bonito, continua sendo orgocomfort, essa parte agora é preta, se não me engano, antes era cinza. Como eu te falei agora, tem 6 airbags, ajuste lombar também e tudo mais. E agora a gente tá vendo aqui no painel, ó, que ela tem uma textura diferente, falando em acabamento ainda, né. Então nessa parte, ela tem essa textura também verde, é um verde bem discreto, olhando daqui, ó, você praticamente não vê a diferença, tá. Nessa parte aqui, assim, é um soft touch e não é. É um plástico que tem esse revestimento em cima, ele não chega a ser macio, você aperta, assim, e vê que ele é macio. Quando você bota a unha, ele tem uma textura, mas se você apertar, assim, você vê que não é aquele acabamento macio, igual ao painel dos carros, por exemplo. Mas, já tem essa diferença aqui. Na parte da porta, aqui sim, aqui a gente tem um acabamento macio, bem bom, com as costuras brancas até aqui na frente, tá, ficou bem legal. Parte de porta aqui, tudo a mesma coisa. Os faróis com acendimento automático também, farol de neblina adianteira e traseira, né. Regulagem também aqui de altura do faixo dos faróis, muito importante para quem anda carregado, anda pesado, né, quando a traseira do carro desce. Você consegue, então, vir aqui e equalizar a altura dos faróis. E aqui a gente tem o volante, né, também reformulado, também com as costuras aqui nesse verde, meio amarelado, muito legal. E o logo novo da Volkswagen aqui, então, no centro do volante. Ao lado direito, as funções do controle de bordo, você também consegue estar atendendo uma chamada ou ativando também o comando de voz. E aqui a gente também tem para você aumentar, diminuir o volume, passar ou voltar uma rádio, uma música e também mutar aqui a central multimídia. O painel de instrumentos, infelizmente, continua a mesma coisa, tá, que a gente comanda por aqui. E esse painel, a gente tem aqui algumas informações que são simples, digamos assim, mas são as mais principais. Como autonomia do tanque, distância percorrida, velocidade média, também tem velocímetro digital, temperatura de óleo, aviso de velocidade, você consegue estar programando. Tempo de viagem, consumo em litros hora, mas consegue trocar para quilômetros por litro também normal. Consumo médio do carro, autonomia, né, ele volta para o começo. Passando por lá da informação de áudio que está sendo reproduzido, aqui o teu celular, as chamadas recentes, por exemplo, enfim. Estado do veículo, compressão dos pneus aqui, deixa eu passar para baixo aqui, quanto tempo falta para revisão do carro. E aqui algumas anomalias, né, no caso, precisa abastecer ela, que ela vai te mostrar aqui. Parte de configurações, basicamente isso. E moçada, aqui no painel, aqui a gente consegue ver duas diferenças, duas alterações. Uma delas é a nova central multimídia, que é basicamente a mesma mídia que está vindo agora na Volkswagen Saveiro. Particularmente falando, eu gostei dessa mídia, eu achei ela rápida, bonita, ela tem GPS nativo. A gente sabe aí que um bom picapeiro, né, um bom caminhoneteiro aí, que nem a gente fala, gosta de uma multimídia, né, com GPS integrado. E a Volkswagen manteu aqui, então, o GPS nativo na mídia da Amarok. Uma coisa que, particularmente falando, eu não gosto tanto, é o volume aqui, então, digital, né, no botãozinho touch. Algumas pessoas gostam, eu, em particular, não sou tão fã assim. Ela tem Apple CarPlay Android Auto e olha só que massa, quando você entra no veículo aqui, ó, ela mostra, né, o desenho aqui, então, da Amarok. Aqui a gente tem uma função, basicamente, do computador de bordo, aqui na central multimídia, com alcance, né, distância percorrida e tudo mais. Passou para o lado, ele também te mostra aqui o contagiros, eu vou acelerar, ó, te mostrando por aqui. Posição do câmbio também, tá, te mostra aqui certinho. Altitude, angulação de roda também, conforme você vai virando. E aqui também tem as informações a longo prazo. Falando em câmbio aqui, quando a gente engata a câmera de ré, olha só a qualidade da câmera. É uma qualidade que parece que está um pouco diferente do modelo anterior, tá, parece que está um pouquinho diferente essa qualidade, mas, enfim. Voltando aqui na mídia, a gente também conta com navegação, como eu te falei, a mídia é Bluetooth, né, as conexões anorais de alta e Apple CarPlay. Aqui o sistema de rádio dela, como fica, tá, layout diferente aqui também. Configuração de áudio, você consegue mexer por aqui, aumentar e diminuir grave, médio, agudo, tudo certo. E também dá para reproduzir vídeo aqui com USB nessa mídia. E aqui em cima, o que é isso aqui? É uma bússola? O que é? Isso aqui se chama Safer Tag. Galera, muitas pessoas se perguntam por que a Amarok não tem painel digital, não tem um ACC da vida, enfim. Segundo a própria montadora, e a grande maioria das revistas especializadas falam, é porque a plataforma da Amarok não comporta essas autorizações. Então, parte elétrica do carro não comporta isso, a plataforma dela em si não é compatível com isso. Então, por ser uma plataforma um pouco mais antiga, ela não comporta um painel digital, dizem que não comporta um botão start-stop, enfim. Então, o que a Volkswagen fez? Esse carro, por exemplo, ele tem um leitor de faixas, tem um aviso de frenagem de emergência. Porém, são sensores que não intervêm aqui no volante. Ou seja, ele tem um leitor de faixas para você. Você começou a sair da faixa, ele vai te avisar, ele não vai corrigir o volante, igual a Ranger faz, por exemplo. Você está chegando próximo de um caminhão da frente, de um ciclista, de um pedestre, e você não está vendo? O carro vai te avisar, porém não vai ferrar para você. Então, tem essas diferenças aqui. Além disso, isso daqui, você também tem o nível de regulagem aqui, de volume. Aqui a gente tem algumas configurações. Você apertou no set, a regulagem de brilho. Aqui a gente tem a regulagem da leitura de faixas. Quando você aperta no set aqui, você consegue estar trocando aqui os níveis de conforto. Você quer que o carro intervinha, por exemplo. Limitador de velocidade, para ela te avisar por aqui também. Aqui nós temos a questão do alerta de frenagem autônoma de emergência. Você consegue também regular a distância por aqui, para você sair, apertei de novo e aumenta novamente nas configurações. Aqui de questão de brilho e tudo mais. Então, ou seja, uma função de tecnologia nova que não vai intervir, ela não vai frear, não vai virar o volante, mas vai te avisar se você estiver fazendo alguma coisa de errado, por exemplo. Então, isso aqui se chama Safer Tag. Está vindo aqui agora na nova Amarok V6 2025. Ela já vem de opcional, por exemplo, desde a Comfortline, mas na Xtreme já vem de série. Outra atualização, o ar-condicionado. Agora aqui, ela está com a película, mas esse acabamento aqui agora é todo em Black Piano. Está um ar-condicionado digital Dual Zone. Lembrando que a Comfortline vem com ar analógico e a Highline para cima já vem aqui digital Dual Zone. Aqui embaixo tem um pequeno porta-objetos, sem carregador por indução, sem nada. Aqui na frente, tomadinho USB do tipo A. Tomado 12V, acenedor de cigarros aqui também. Transmissão aqui dela, normal, de 8 velocidades. Controle de tração, a gente consegue estar desligando por aqui, tá? O controle de tração dela, o ASRC desativa por aqui. Aqui você ativa ou desativa o bloqueio do diferencial traseiro. E o modo off-road. Além do modo off-road ser aquele modo, né? Para você descer um declive muito íngreme, né? Você soltou o carro, então ele vai freando sozinho para você. Quando você aperta essa função, ele também ativa o ABS off-road. O que acontece? O ABS, ele vai pincelar o freio, digamos assim, quando você precisa de uma frenagem mais agressiva para justamente evitar o máximo possível com que o carro arraste em uma estrada de terra. Por exemplo. Então você pisou, né? De fato, tudo ali no freio. Ela pincela assim o freio em milissegundos justamente para fazer com que o carro não arraste na terra. É bem bacana. Dois porta-copos. Também temos aqui o apoio de braço central, tá? Bem fofo. Inclusive, tem um material bem bom aqui com esse espaço ali certinho, tá? Aqui nós temos o porta-lubos da Amarok. Continua basicamente a mesma coisa. O retrovisor agora é eletrocrômico. O tecido aqui, então, do teto, tá? O forro de teto dela mudou. Tudo preto. Também tem aqui o foneiro central escurecido com porta-óculos. Iluminação aqui também. Aqui no Parasol a gente tem porta-documentos. Tampão e espelhinho não tem iluminação. Equipo Carona basicamente a mesma coisa, porém sem porta-documentos. Lembrando que ela tem alça de teto para todos os ocupantes. Também tem aqui a iluminação traseira. Mas agora eu quero saber a tua opinião. O que tu achou da Amarok V6 2025? A nova Amarok, né? O que tu achou desse facelift aqui, então, do carro? Gostou da frente? Gostou da parte interna? Você compraria a Amarok? Lembrando que os preços dela foram mantidos. Então, esse carro na versão topo de linha, né? Fora os opcionais, custa aproximadamente 350 mil reais. Então, o que tu achou desse carro? Gostou? O que tu acha que a Volkswagen poderia ter colocado a mais? Ou para você está bom? Coloca para a gente aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente faz vídeo dos mais variados tipos de veículos. Carros, caminhões, caminhonetes, veículos utilitários, enfim. E também siga a gente lá no Instagram. Arroba Curios da Automotiva. Lá a gente posta vídeos, comparativos, notícias, lançamentos. Tudo no mercado dos carros e caminhões lá para vocês. Tá certo? Então, é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!